Então, se você quer que as bênçãos de Deus sejam derramadas em sua vida, você não pode ter falta de perdão no coração. Você fica diante de Deus, se precisar, você deita no chão, você se estica e diz, eu não vou sair deste lugar, meu Deus, até que você me dê a graça de perdoar. Agora, o perdão não é um sentimento, é uma decisão que você toma sobre como você vai tratar a alguém que te magoou ou ofendeu. Não é um sentimento, você nem precisa gostar de alguém para amá-lo, tem pessoas que têm que amar à distância. Amém? Mas, nós temos que amar, Deus diz, ame seus inimigos, isso está muito bem descrito na Bíblia amplificada, sabe? Aqueles que te usam e abusam de você, e te tratam mal, você, os perdoa e ainda os abençoa. Amém? Eu disse, Deus, eu não quero que eles sejam abençoados. Vamos ser reais, eu não quero que eles sejam abençoados. Mas, então, Deus me mostrou algo. Quando oramos para que Deus abençoe alguém que nos machucou, isso não significa que vão ganhar um carro, uma casa nova. A primeira coisa com a qual Deus os abençoará é com alguma revelação do comportamento deles.